Salve galera que me assiste no Youtube! Beleza! Vocês estão lembrados de mim aí, hein? Ainda? Não! Sabe quem sou eu? Alguém aí sabe quem sou eu? Não! Agora me diga uma coisa aí, vocês estavam com saudade, hein? Hum? Não! Não? Acontece! E agora, eu estou de volta aqui nesse canal, né galera? Vou tentar ser um pouco melhor, ou então mais ruim, como sempre. Foi tão ruim, né? É quando que eu não nasço com o Youtube mesmo. Uma reza forte que ajuda. Mas agora, falando sério agora, eu voltei agora para fazer os vídeos. Toda semana agora vai sair vídeo novo. E hoje eu vou fazer aqui os vídeos, respondendo os vídeos. Vou fazer o vídeo respondendo as perguntas que vocês me enviaram lá no Facebook. Também tem algumas pessoas que mandam no WhatsApp. É por isso que eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande. Eu vou botar a parte 2 aí para responder mais perguntas. Então vamos deixar de enrolação e vamos para o vídeo respondendo as perguntas. E logo direto aqui vamos para a pergunta de Janaína Dias. Ela está perguntando o seguinte aqui ó. Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo, onde iria e por quê? Quanto salve? Salve Janaína! Se eu pudesse viajar para algum tanto mundo, eu acho que eu... Eu nem sei onde é que eu iria não. Qualquer clã que eu fosse é bom. Não tem besteira não, sei lá. Quem sabe, sei lá, viajar para a Europa, assistir um jogo ao vivo aí de Champions League. Qual foi a maior quantia de pizza que você comeu num rolê com os seus amigos? Ou sozinho mesmo? Diz aí. Minha maior quantia de pizza que eu já comi sozinho foi... Quer dizer, não foi. Não foi grande coisa não, mas eu comi 5 fatias de pizza. Aí sério, me deu uma gastura, velho. Eu passei uma semana todinha com nós de pizza. Agora, pode trazer que eu ponho mais. Vai responder sua pergunta aí. Um salve aí para você também. Bruno Moura. Ele está perguntando o seguinte. Ei, tu é de onde? De Marte com esses óculos? Ele está falando desses óculos que tem nessa foto aqui, ó. Tu é de onde? De Marte com esses óculos? Ou do... Acho que é Betstein. De Marte com esses óculos. Só doido vai. Seu doido vai, meu irmão. Só doido. Não entendi a pergunta não. Eu falo, nem sou de Betstein. Se esse foi outro nome. E nem sou de Marte. É uma foto normal. Pergunta do meu parceiro. Matheus Rodrigues Santos. Ex-Canal 100% Alucinado. Não me esqueça desse canal. Era ótimo. A pergunta dele é o seguinte. Maior sonho, parceiro. Manda um salve. Salve. Rapaz, meu maior sonho. É ser um youtuber famoso. Mas, eu estou vendo que com esse meu vídeo ruim aqui, cara. Eu não vou conseguir. Conseguir. Eu não vou conseguir nada. O meu maior sonho é ser um grande youtuber algum dia na vida aí, ó. Inclusive, já que ele está perguntando isso. Você vai aí embaixo e deixa o like. E se você não for inscrito, você se inscreve aí no meu canal. Continuando aqui. É meu sonho é ser um youtuber famoso, cara. Anderson. Bom, talvez. Ele está perguntando. Você joga Free Fire? Sim, eu jogo. E eu posso se garantir, cara. Eu sou noob pra caramba, velho. Eu sou muito ruim, velho. Muito ruim, oh meu Deus do céu. Eu sou tão ruim de quando eu vou descendo um paraquedas Se o cara me mata me deu cair Aí pega e não sai de ouro não, nunca Está respondido aí, cara Inclusive, quem quiser jogar comigo Fui pra mim, meu nome é esse que está acontecendo aqui embaixo Ramalho, 45, 19, 30 Chama lá que eu vou jogar Quer dizer, joga não, que não está aprendendo nem jogar Que sou ruim demais Daniele Souza está perguntando Qual hábito estranho você tem? O que é hábito aí? Eu vou pesquisar aqui o que é Ok, Google, o que significa hábito? Não sei o que é Vamos descobrir agora o que é Significado de hábito Substitivo masculino A ação que se repete com frequência Irregulamento e mania Portanto que Alguém represente e represente o seu dia É o que? Uma coisa de mania Alguma mania, algum teste que eu tenho de fazer Entendeu? Olha, Daniele, agora já que eu descobri o que é Que significa Eu tenho um hábito muito horrível de estar Quando eu parar, eu ficar assim Tipo assim Eu estou aqui de boa e começo a pensar com a diferença Eu não sei o que acontece Eu não sei o que acontece É isso também E eu tenho a mania de poder dar aqui Toda hora que eu estou no canto doce Eu estou cheirando o dedo Sei lá o que é Isso fica assim Pode deixar de ser que eu sempre fico fazendo isso Esse é o meu hábito Agora a próxima pergunta De E.T.L. Cigarro É o que? Cigarro Cigarro mesmo Seus mitos Rapaz, eu tenho medo de tudo, cara Eu tenho medo de andar de noite só Eu tenho medo de cobra, de sapo Eu acredito que eu tenho medo de sapo Eu vivo não sei, cara Eu tenho medo de sapo Não tem sentido Mas sei lá Sei não, mas sei lá Quê? Não, mas me deu esse mito De bicho Sim, pois Esse mito Você vê Agora Agora a pergunta de Diago Do canal Diago Vai embaixo Que eu vou deixar o canal dele aí Na descrição Mesmo que eu aposto que você Se também assistente É inscrito Porque tem mais inscritos que eu Sou muito bom, cara Olha, rapaz Não sei se você conhece O Curupira Mas, enfim Vou contar uma história Do Curupira Mas eu não sei nada Sobre o Curupira Então tenho que fazer Outra pergunta? Não sei John Lennon Como é esse curvo? Eu não sei como é que é Essa curva Qual foi a sua pior Perda? Rapaz Agora fala de A minha pior Perda Perda Não Perda Foi a perda Do meu pai Que inclusive Ontem mesmo fez Um ano Que ele morreu Mas essa foi Minha maior Perda Tiago Gomes Um mais um É quatro, cara Responde Daí Se eu pergunto Galera Tem mais perguntas Aqui Só que não vai dar Para responder Porque vai ficar Muito grande O vídeo Mas eu garanto Que eu vou fazer A parte dois Deixe aí Se inscreve No meu canal Para não perder A partir desse vídeo Deixe seu like Aí embaixo Sim E se quiser fazer Mais perguntas O meu facebook Vai estar aí embaixo Também No meu instagram Vou conseguir me seguir No meu whatsapp Aí Vou entrar em contato A gente jogar Free Fire Eu faço um jogo Se vocês quiserem Eu faço um vídeo Jogando Free Fire Com vocês Só isso por hoje Valeu